Muito bom dia povo de Deus, a paz Senhor Brasil, a paz Senhor mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já desejando um ótimo domingo para você e onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal, mas um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, orando, falando com o nosso Deus. Deus, Pai, nós te adoramos, te bendizemos, exaltamos e glorificado seja o teu nome no céu e na terra. Nós te agradecemos Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado, obrigado pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pelo ar que esperamos, pela tua presença Espírito Santo de Deus, Deus, porque mesmo sendo falhos e pecadores o Senhor nos ama e provou isso dando o que o Senhor tinha de melhor, teu único filho lá na cruz do Calvário por amor da humanidade. Meu Deus, perdoa os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões, assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixei, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livra-nos, ó Deus, do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas pedidas, dos assaltos, das investidas malignas. Vá adiante, Pai, guarda o teu povo, esteja conosco, não nos deixe sozinho, não nos desampare. Meu Pai, guarda a entrada e a saída dos teus servos, proteja, Deus, em todos os seus caminhos. Falar conosco, por exemplo, dessa palavra, que ela não venha a voltar vazia. O importante é que o teu nome cresça, mas diminua, que eu desapareça, ou apareça falando conosco, que essa palavra não volte vazia. É assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos dizem amém. Amém? E você que é inscrito no nosso canal, que Deus te abençoe grandemente, beija o seu coração. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, participe da nossa programação diária aqui no YouTube pela manhã, à tarde e também à noite. Deixe o teu like e compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você sente no seu coração. Amém? Eu tenho a palavra do céu para compartilhar com você. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. E o versículo de número 10, que diz assim. Jesus lhe disse, retire-te Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor. Que depois que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém, mas ele permite certos tipos de situações. E agora, nessa festa aí da carne, o carnaval, quantas pessoas estão sendo provadas? Quantas pessoas vão permanecer no caminho e outras que vão ser vencidas pela tentação? Não se deixe vencer pela tentação, mas vença a tentação através da palavra. Tudo aquilo que você alimenta, se torna mais forte. A Bíblia diz que o diabo foi lá para o deserto. E no deserto, Deus permitiu que Jesus passasse por aquela prova. Tem prova aí que Deus está permitindo que você passe. É forte. O Espírito estava lá, mas o inimigo também estava. E o inimigo esperou 40 dias. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Você acha? Você acha mesmo que o inimigo vai gastar a munição dele assim? Não. Ele vai esperar o momento certo. Ele vai esperar o momento de fraqueza para poder agir. O Espírito está pronto. Mas a carne, ela é fraca. Esse vídeo é o vídeo que é para ser compartilhado. E nós sabemos que sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Será que você não percebeu? Que o inimigo anda ao derredor? Por quê? Ladrões não roubam casas vazias. Quando Jesus teve fome, lá estava Ele com a oferta. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Cuidado naquela tua amiga, que fica te dando os conselhozinhos. Mas esses conselhos te afastam de Deus. Isso é recado do céu para alguém. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, não é de Deus. Recusa todo e qualquer tipo de proposta que te afasta do propósito. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, é claro. Mas Ele não poderia se alimentar daqui. É forte, né? Pois é, o inimigo sabe de que você tem fome. Mas Deus está dizendo, não se alimenta. Alimenta-te da minha palavra, né? Calabraxé. A tua carne pode estar fraca, mas o Espírito está forte. Sabe para quê? Para resistir. Jesus deu um não. Um não. Um não também é resposta. Um não também é resposta. Ainda que você sinta vontade. Ainda que você tenha necessidade do pão. Mas tem coisa que tem que ser recusada. Recusa esse pratinho aí. Sabe por quê? Deus não tem um pratinho para você, não. Ele tem um banquete. Deus tem um banquete para você. Se você quer essa palavra, coloca nos comentários. Só para o diabo ouvir. Deus não tem pratinho para mim, não. Ele tem um banquete. Já tem banquete preparado para você. E você não fica aí comendo qualquer pratinho, não. Muito cuidado com o que seus olhinhos estão vendo, viu? Cuidado. Cuidado porque a sua carvinha está querendo, né? Está querendo, né? Resista. Resista porque Deus me trouxe aqui para dizer para você o que é teu já está preparado. Aleluia. Aquele convite ali, sabe? Foi recusado por Jesus, ainda que ele estava com fome. Você acha que o inimigo vai oferecer feijoada para você? Você sabe que você gosta de lasanha? Ele só vai oferecer aquilo que você gosta. Aquilo que você gosta. Então, muitas das pessoas estão caindo, sabe por quê? Porque está vendo demais. Está vendo demais. Cuidado com o que você olha aí na internet. Cuidado com o que os teus olhos estão vendo aí. Porque a cobiça, ela vem pelo olhar. E quando ela entra pelo olhar, ela vai para dentro do coração. E aí, olha o que a palavra Deus nos diz. Para você adulterar com a pessoa, não precisa você coabitar com ela, não. Jesus disse, olha, se você olhar para uma pessoa e no seu coração você desejar, já era. Você já pecou. É isso que o inimigo quer que você peque. É isso que o inimigo quer te distanciar do propósito. Jesus recusou. Recusou aquele prato. E a Bíblia diz que o inimigo não desistiu. Então, Jesus disse para ele, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem vaso que quer ficar forte. Mas não se alimenta da palavra. Ah, eu caí. Caiu, né? Você caiu e a palavra. Cadê a palavra? A palavra está no seu coração? Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, ninguém te engana. Diabo nenhum te engana. Jesus não foi encarnado pelo diabo. Sabe por quê? Porque ele tinha a palavra dele no coração. Guarda essa palavra no teu coração. Pratique a palavra. A palavra de Deus é o teu escudo de proteção. O Senhor disse, meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento na palavra, tem muitas pessoas aceitando migalhas de Satanás. Aceitando pratinhos. Sabe por que o inimigo está colocando esse pratinho aí? Porque ele já sabe. Porque ele já sabe que a ordem do céu é para fazer o anjo descer com banquete. É para fazer o anjo descer com a bandeja, querido. Querido, então vigia na terra. Então o diabo levou o Senhor para a cidade de Santa. Colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo porque está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito. E com as mãos eles segurarão para que não tropece em pedra. Já que Jesus foi na palavra, o diabo se entregava na palavra. Está entendendo? Você acha que o diabo também não prega não? Muito cuidado. Porque tem muito diabo aí pregando, viu? Tem muita gente que está dizendo que é boca de Deus, mas é boca do diabo. Joga-te daqui para baixo porque está escrito. Aos seus anjos darão a ordem, a seu respeito. Certo. O inimigo queria o quê? Induzir Jesus ao erro. O inimigo queria o quê? Colocar Jesus contra os planos de Deus, os princípios. Ei! Os homicidas não herdarão o reino de Deus. Então repreenda essa voz aí que está mandando você fazer. Desiste da tua vida. Cai daqui para lá. Faz isso. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Jesus olha para o diabo e diz, também está escrito. Não põe a prova o Senhor teu Deus. Está entendendo? Houve um debate de Bíblia. Houve um debate... É lá para a xébia. É melhor você chamar de cafona de careta do que aceitar essas migalhinhas de satanás e perder a vida eterna. Olha aqui para mim. Deixa eu te falar uma coisa. O que o inimigo te oferece é passageiro. Mas o que Deus tem para ti é a vida eterna. Então não tem como negociar. Não negocia. Você é noiva do cordeiro. De calar para a xúria. Você é noiva do cordeiro. Está entendendo? Sabe por que o inimigo está tentando? Ele está na cola? Porque você tem algo muito valioso aí. Muito valioso. Jesus rebateu com a Bíblia. Jesus tinha a Bíblia. Se alimente da palavra. Guarde a palavra no teu coração. Pratique a palavra. Jesus rebateu na Bíblia. Mas o inimigo não deixou não. O inimigo não deixou. E a Bíblia nos diz que o diabo levou o Senhor para um monte muito alto. E mostrou todos os heinos do mundo e seu esplendor e disse. Tudo isso se darei. Se te prostrarem e me adorares. Ele mostrou glória. Ele mostrou fama. Ele mostrou riqueza. Ele disse. Eu vou estar tudo. Mas eu quero algo em troca. É cara demais. Quer dar algo em troca. O que é que o inimigo quer? Desconfie. Desconfie das facilidades. Desconfie. Sabe? Dessas propostas. Eu vou dar tudo isso. Mas em troca eu quero algo. O inimigo quer tirar a adoração. O inimigo quer tirar Deus como o primeiro na tua vida. Então. Você vai aceitar? Ou você vai recusar? Jesus aqui não rebateu mais comigo. Mas sabe o que ele disse? Retira-te, Satanás, pois está escrito. Adore o Senhor teu Deus e só ele preste curto. Foi na palavra. Foi na palavra que Jesus venceu. E você vai vencer. Pelo poder da palavra. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo. Todo mal caindo por terra hoje. Resista ao diabo. Ele vai fugir. O inimigo ele se levantou. O inimigo declarar para chutar na cola. Mas vai cair por terra. Pelo poder da palavra. É pelo poder da palavra. Não desista de adorar. Não desista de pregar. Não desista de servir a Deus com interesa de coração. Deus não quer você pela metade. Deus não quer o teu coração pela metade. Deus não quer você em cima do muro. Deus te quer completamente. E o inimigo sabe. O inimigo sabe da obra que Deus tem na tua vida. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, meu filho, minha filha. Eu sei que você está numa luta terrível, tremenda neste lugar. Mas resista. Porque o inimigo vai cair por terra. O inimigo vai fugir. Ele não vai resistir. Ele vai recuar. A Bíblia nos diz que Jesus repreendeu aquele demônio. E disse, não, retire-te daqui, Satanás. Então o diabo o deixou. E os seus anjos vieram e o serviram. Quando o diabo sai, os anjos descem. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei, eu sei o que você está passando aí. Eu sei o que você tem vivido neste lugar. E já dei ordem aos meus anjos para descer com a bandeja aí neste deserto. Vai ter festa neste deserto. Vai ter culto e ações de graça neste deserto. Vai. Faça a tua parte porque o Senhor vai fazer a parte dele. O mal não pode roubar aquilo que Deus já determinou para ser seu. Está entendendo? Então resista a esse pratinho. Recusa a proposta. Não fica com o olho grande. Deus está dizendo para dizer, o que eu tenho para te dar é melhor. E é maior do que a proposta de Satanás na tua vida. Eita que é forte, Deus. É forte demais. Aleluia. Glória a Deus. É bem maior e é bem melhor. É bem melhor. A palavra de Deus nos diz que ele teve que recuar. O inimigo vai ter que recuar. O inimigo vai ter que sair. Sabe por quê? Porque os anjos já estão de prontidão para descer e entregar aquilo que Deus designou para você. E o que foi que Deus designou para você? Uma bandeja. Uma bandeja. Uma bandeja. Tu crê? Tu crê que essa bandeja vai chegar aí? Essa bandeja do banquete vai chegar aí? Você crê que Deus vai entregar nas tuas mãos nesse deserto? Aleluia. Glória a Deus. A recompensa. A recompensa por tudo que você tem feito aí pelo reino de Deus. Você crê nisso? Então, se você crê, declara nos comentários. Eu creio, Senhor. E darei um culto em ações de graça. Olha aqui para mim, varão. Olha aqui para mim, varoa. Deus não tem nada com você com homem casado, com mulher casada, não. Deus não tem nada com você que fira os propósitos, os princípios bíblicos. Então, fuja daquilo que te afasta do Espírito Santo. Recusa aquilo que o seu coração já sabe. Você só vai ser enganado se você quiser. O seu coração já sabe. Você só aceita se quiser. A tentação está solta por aí. O inimigo vai fazer de tudo para derrubar altares. Para derrubar, sabe o quê? Adoradores. Pois a Bíblia nos diz que Deus não está à procura de gente famosa. Não está à procura de gente bonita, inteligente, intelectual. Mas diz sim, de verdadeiros adoradores. Lembre-se, o inimigo não vai roubar. O Adão não vai roubar a casa vazia. O inimigo quer roubar a adoração, a tua essência. Então, não negocie. Diga não. Eu não vou trocar o meu passaporte, as minhas vestes de noiva, por um momento. O carnaval vai passar. E o diabo quer que você use máscara. Dizendo que você é uma coisa sem ser. E Deus me fez o que fazer para você. Meu filho, minha filha. Não aceite. Diga não. Porque eu vou te recompensar aí, neste deserto. Deixa eu orar por você. Vamos orar pelos homens e mulheres de Deus. Vamos orar por aqueles que estão passando agora por um momento difícil de provação. Deus, querido, Deus amado. Aqui nós queremos apresentar, meu Pai. Cada pessoa. Cada pedido de oração. Ah, meu Deus. A tentação tem sido grande, Pai. E nesse período é onde o inimigo mais vai usar pratinhos. Para seduzir, Senhor. Para seduzir pessoas. Vai usar, meu Pai. E aqui nós queremos apresentar esse casamento. Essa pessoa que está fraca na fé. Essa pessoa, meu Deus, que está vendo o que não deveria ver. Aceitando o propósito que não deveria aceitar. Ah, Deus. Somos falhos e pecadores. E aqui, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que fortaleça cada um do teu corpo. Para que eles venham rejeitar. Para que eles venham se desviar, meu Pai. Vem daquilo que nos faz nos desviar da tua presença. Tira tudo aquilo, Deus. Tudo aquilo que não é de ti. Que Satanás venha bater em retirada. E que o anjo desça com a bandeja. Com a bandeja, Deus. E venha abençoar o teu povo. E venha honrar o teu povo neste deserto. Livra o teu povo de todo acidente. Livra o teu povo de todo arrumadinho, de todo laço, Senhor. E não permita, Pai, que eles prestem culto para o inimigo. Não permita, Deus, que os teus servos se desviem da verdade. Nem ande pelos caminhos tortuosos. E quem chegou aqui, Senhor, e precisava ouvir essa palavra, eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha convencer essa pessoa. Vem convencer essa pessoa a tirar o pé, meu Deus, do lugar onde se faz sentir sujo, Senhor. Que ela venha, Senhor, se desviar daquilo que não vem de ti. Tira do caminho dela, Senhor. Toda amizade, influência maligna, Senhor. Tira do caminho dela, Deus. Tudo aquilo, Deus, que vem para te afastar a tua presença. Eu oro pelos líderes religiosos. Eu oro pelas lideranças, pelos homens e mulheres de Deus. E por aqueles, Senhor, também, que não te conhece, mas está ouvindo essa palavra. E que a partir de hoje vai tomar a atitude na sua vida de andar no caminho da verdade. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e também a vida. E o nosso maior troféu é ter o nosso nome escrito no livro da vida e ter a certeza que um dia vamos te ver, Jesus. Todos dizem amém. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Existe as propostas do inimigo, porque o que Deus tem para você é maior e bem melhor que esse pratinho do adversário. O inimigo te oferece um prato. Deus te dizendo. Resiste, porque o anjo está descendo com a lágrima. Pense o coração. Deus te abençoe.